Participaram da audiência representantes da Câmara e de vários setores da Prefeitura, além de empresários que atualmente estão com a Alvará provisório e lutam para conseguir o definitivo. Há casos de empresas que estão há vários anos nesta situação. A grande dificuldade nossa está no setor atacadista, que é o transporte, que a gente depende disso. Por a gente atender 26 cidades na região, a gente conseguiu liberação de todos os itens do Alvará e a gente fica travado na parte de atacadista, que fica limitada a parte de transporte de mercadoria. Como o nosso transporte é feito normalmente a partir da manhã, que seria início de madrugada, início da manhã, no fim da madrugada ou à noite, e o nosso galpão ser inteiramente fechado, o questionamento nosso é isso. É o porquê da não liberação do Alvará. Segundo o vereador Valdir Sementilha, em Poço existem mais de 1.600 empresas com problemas relacionados ao Alvará. A gente precisa ter uma solução em relação a essas empresas, que seja uma solução legal, não queremos passar em cima de lei, nada disso, mas que seja uma solução legal que possa realmente atender. A gente sabe que existe o plano diretor, mas que precisa ser revisado, a cidade também cresceu, e aí precisa ser realmente adequado às leis que estão regendo o município. O secretário da Fazenda admite a dificuldade, mas, segundo ele, muitas vezes por culpa do próprio empresário. Ele garante que está fazendo o possível para agilizar o processo. Agilizar o atendimento aos contadores, às empresas, né? Então nós estamos procurando automatizar esse processo, tudo através do site da prefeitura, e procurar oferecer ao Alvará o menor prazo possível. Agora, nós estamos vivendo um período de transição entre o modelo antigo, em que o Alvará era... a pessoa era atendida em vários lugares da prefeitura, né? Então a intenção é que o empreendedor, ao querer abrir uma empresa, ele vá num único lugar e consiga todas as informações ali. A secretária de Planejamento afirma que foi dado um prazo de um ano para regularização. Segundo ela, existem medidas que o empresário tem que tomar para não ter problemas com o Alvará. Tanto fácil comercial ou não, mas comercial é mais complicado porque realmente precisa dos documentos, é que ele veja se a edificação que ele está alugando ou comprando é aprovada pela prefeitura. Se ela é aprovada, ele vai ter Alvará sem problema. Se ela tem alguns problemas na construção, tem que ser adequado antes.